Sim, é por isso que eu atribuí, portanto, esta medalha do Ordem Nacional de Cooperação e Desenvolvimento a esta equipa médica chinesa. E não só porque a China enviou e também como nos formou vários médicos aqui na República, que são muito bons médicos. É muito bem, eu fiquei impressionado com estas fotografias. É verdade que a China tem financiado, ou tem construído, ou tem participado no desenvolvimento infraestrutural na Guiné-Bissau. E eu ainda como presidente da República, portanto, inaugurei vários projetos realizados pela República Popular da China. E também no próximo mês vou inaugurar a primeira autostrada da Guiné-Bissau, Bissau Safin, que é construído financiado pela República Popular da China, construído como uma empresa chinesa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí